Quero também dar espaço para os irmãos e irmãs que tem os seus motivos de oração motivos de pedidos de oração coloque-se em pé, nós vamos clavar pela sua vida também pedi a Deus, direção que Deus te abençoe te dê forças para vencer as lutas do dia a dia sem Deus nós não podemos ensinar com Deus podemos todos, amém? Posso todas as coisas naquele que me fortalece isso após o Paulo Felipe 6, capítulo 4, versículo 3 nós vamos clavar o Senhor Pai querido, eu quero colocar diante do Senhor a obra missionária, meu Pai a obra missionária no estado de São Paulo e a obra missionária local aqui em Mogi das Cruzes Pai querido, use cada um de nós para fazer o teu querer para levar o Evangelho a mais e mais pessoas através dos estudos bíblicos nos nossos lados, meu Pai venha apessoar também, meu Pai cada departamento, cada ministério desta igreja para que cresça cada vez mais a graça e o conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pedimos também, meu Pai pela vida dos irmãos que estão em pé os irmãos e irmãs cada um com uma necessidade específica que nós colocamos diante do Senhor cada necessidade sabemos que o Senhor é o médico dos médicos o Senhor, meu Pai, pode todas as coisas e colocamos, meu Pai, diante do Senhor essas necessidades, esses pedidos e o Senhor responde, meu Pai de acordo com a tua soberana vontade Pai querido, que nós possamos ser gratos ao Senhor pela resposta que o Senhor enviar seja ela qual for mas que nós possamos ser gratos pela resposta do Senhor em teu nome que eu oro agradecido pelo culto que já se iniciou e toda a preocupação que o Senhor receba, Pai com gratidão por tudo aquilo que for oferecido ao teu nome nesta noite, meu Pai em teu nome que eu oro e o nome de Jesus Amém 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 Jesus, o meu reino, traz a vida sem fim, eu lembro da vida que você faz a vida, você descobri meu nome, o Espírito por ti, o Espírito por ti. O meu nome no céu, Senhor, levanta a vida, você descobri meu nome, o Espírito por ti. Esplotados são tantos, com a rei a copar, a desculpa e revela a sua graça sem par. Eu para salvar e o seu cérebro me perdeu, as delícias em pé, a inimigos em pé, o Espírito por ti, o meu nome no céu, Senhor, vivo da vida, o Espírito por ti. Amém. 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 Obrigado, equipe de louvor. Nós vamos agora para a mensagem. Vamos ouvir a mensagem do Pastor . Mas antes da mensagem do Pastor . Depois que eu tinha apresentado as visitantes , Chegou uma irmã visitante que eu gostaria de apresentar. Maria Helena, ela é membro da primeira igreja, batista e americana. Ela estará fazendo um trabalho essa semana aqui na cidade e está nos dando a honra da sua bendita. Seja bem-vinda e volte outras vezes quando for para o chinelo. Ela falou para mim que ela está bastante calurinha, ela está sentindo o frio de aí. O pastor também veio lá daquela região, está tudo encapotado. Então, não é pastor? Então, mas é uma alegria ter ela aqui. Com que a nossa igreja saúda os nossos visitantes. Seja bem-vinda e glória de Jesus. Pastor, com a palavra, eu vou estar orando pela vida do pastor para que a mensagem que ele vai trazer a nós seja aquela mensagem que Deus já colocou no seu coração e que seja aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez, Senhor, porque desde o início nós temos podido ouvir a Tua voz. E agora, nesse momento especial, quando o Senhor estará nos falando através do Senhor, a Pai, que ele possa ser uma ferramenta nas Tuas mãos para nos transmitir o Teu recado, Senhor. Muito obrigado. Fica conosco. Nós oramos agradecida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã, que é da Primeira Americana, manda um abraço com o pastor Rubem Nazaré, com o amigão pastor Rubem. Trabalhamos juntos como líderes da macro-região, na obra de missões, por um bom tempo, representando missões mundiais, missões nacionais e missões estaduais. Ele na região da América Americana e ao longo da época na região de Debedouro. Graças e paz a toda a igreja, amém? Amém. Quero começar um novo livro a partir de hoje. E esse livro é um livro histórico. É um livro que está no Novo Testamento, mas é um livro histórico. Quem gosta de história vai vibrar muito com as histórias narradas por Lucas, no seu livro chamado Atos. E eu quero ler apenas os primeiros cinco versículos do livro de Atos, no capítulo 1. E queremos falar um pouco a respeito deste livro, vamos desenrolar todo o livro dos 28 capítulos deste livro chamado Livro de Atos. Conhecido também como Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 de Atos, verso de 1 a 5. Diz assim, Escrevi o primeiro livro, Ó Teófilo, Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer E a ensinar Até o dia em que, Depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo Aos apóstolos que escolheram, Foi elevado às alturas, A esses também, Depois de ter padecido, Se apresentou vivo, Com muitas provas incontestáveis, Aparecendo-lhes durante quarenta dias, E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E, comendo com eles, Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, Mas que esperassem a promessa do Pai, A qual, disse ele, De mim ouvisseis, Porque João, na verdade, Batizou com água, Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, Não muito depois destes dias. É interessante pensar neste início do livro de Atos. Neste início do livro de Atos, Nós temos alguns relatos importantíssimos. O autor, Ele, nos cinco primeiros versículos, Ele mostra a que veio, Qual o propósito dele, Ao escrever este livro. Na realidade, Lucas, Que é um autor de Atos, Ao escrever este livro, E também o Evangelho de Atos, Ele fez de forma minuciosa. Ele procura, Numa linguagem, Mais culta, Ele era médico, Paulo chama, O médico amado, Aquele que acompanhava o ministério do apóstolo Paulo, Ele escreve em Lucas, Que ele chama, No primeiro livro, Em algumas versões, Ele escreveu o primeiro tratado, O Teófilo, E agora o segundo livro, Chamado Atos. Na realidade, Lucas e Atos, Era uma peça só, E depois, Na formação do cano bíblico, Foi separado dessa forma aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João, E aí vem, O livro de Atos. O autor do livro, Como lê na vida toda, Em um ano, Livro por livro, Gordon V. Douglas Stur, Ele trabalha a questão básica, Desse livro de Atos, Falando que na parte, A parte 2, Do relato de Lucas, Que é o livro de Atos, Ele fala sobre, As boas novas de Jesus, De que maneira, Pelo poder do Espírito, As boas novas, Se espalharam de Jerusalém, Até Roma. Este é o conteúdo, Do livro de Atos. O teófilo, Chamado J.C. O'Neill, Diz que o propósito, Principal de Atos, É evangelístico. Tanto é, Que ele narra, A história, Do começo da igreja, Do primeiro século. Ele começa narrando, As atividades, Do apóstolo Pedro, Os demais apóstolos, E também, As atividades, Do apóstolo Paulo. Os primeiros, Doze capítulos, Temos ali, Relatos de Pedro, Do capítulo 13, Em diante, Do relatos do apóstolo Paulo. Ele serve, Este livro, Meus irmãos, Como manual, De instrução prática, Que continua válido, Para a expansão, Do reino de Cristo, Nos dias de hoje. Eu já disse, Que o autor, Desse livro, É Lucas, O médico amado, Paulo menciona, Em Colossenses, Capítulo 4, Versículo 14. Provavelmente, Atos, Foi escrito, Nos anos, Sessenta e dois, A setenta, Depois de Cristo. E para quem, Lucas escreve Atos? Lucas escreveu, Atos, Para os cristãos, Gentios, Cujo lugar, A história, De Deus, É assegurado, Por meio da obra, De Jesus Cristo, E do Espírito Santo. Algumas ênfases, Neste livro, Que eu gostaria, De mencionar. Em primeiro lugar, Há alguns, Destaques, Do livro de Atos. Ele trabalha, Com as boas, Novas, Da salvação, De Deus, Por meio de Jesus, Para os judeus, E para os gentios, Igualmente. Ele cumpre, Assim, As expectativas, Do Antigo Testamento. O Espírito Santo, Ele guia a igreja, Para disseminar, As boas, Novas. No capítulo 2, Nós vamos, Ter ali, O registro, Da descida, Do Espírito Santo, Dando o poder, Ao povo de Deus, Para testemunhar, Tanto Jerusalém, Judeia, Samaria, E até os corfins, A terra. É interessante, Que, O livro de Atos, Ele, Também,